Olha aí pessoal, nós estamos aqui com Kauan, Kauan, tá chorando por que Kauan? Por que tu ganhou Kauan? Por que tu tá chorando Kauan? Aí pessoal, nós vamos deixar ele andar um pouquinho, a coleguinha vai deixar ele andar na bicicleta Porque ele tá chorando muito que quer uma bicicleta, olha a alegria, vai devagar, vai devagar Olha a alegria que ele pegou, volta aqui pra me ver aqui, volta, volta, vira aí fazer a corrida Para bem aqui, para bem aqui, vamos conversar agora, que hora tu parou de chorar, por que tu tava chorando? Conta aí pro tio, fala aí, tu é tão falador, tu quer uma bicicleta, por isso tu tá chorando Mas aí, aí você, essa bicicleta aí da coleguinha, ela deixou andar, tu parou de chorar um pouco Mas tu quer ganhar uma bicicleta, né? Vamos lá, pede pro Papai do Céu, Papai do Céu, me manda uma bicicleta, fala aí Papai do Céu, me manda uma bicicleta Papai do Céu, me manda uma bicicleta pra ti, sabia? Papai do Céu, tu tem fé em Deus? Olha aí